Um assunto que gera polêmica e divide opiniões, a regulamentação da terceirização do trabalho. Os destaques do Projeto de Lei 4330 de 2004 foram discutidos na Câmara nesta terça-feira, 14 de abril. O repórter PUC vai discutir as propostas desse projeto. Quais benefícios podem ser gerados ao trabalhador terceirizado? A mão de obra pode perder algum direito com a aprovação da lei? E ainda, trabalhadores e sindicatos de 21 estados do Brasil foram às ruas para mostrar a desaprovação ao Projeto de Lei 4330. Durante essa semana, estradas foram bloqueadas, avenidas fechadas e até metrôs paralisados. Hoje é quinta-feira, 16 de abril. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, boa tarde. No último dia 8, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que regulamenta a terceirização do trabalho. Foram 324 votos a favor, 137 contra e duas abstenções. Algumas pessoas pensam que a nova lei poderá garantir benefícios aos trabalhadores terceirizados. Outros defendem que com a aprovação, as condições de trabalho podem ficar precárias. A nossa equipe foi até a sede da nova Central Sindical de Minas Gerais. E o professor Kleber Lúcio Almeida explica com detalhes o que muda com o Projeto de Lei 4330. Confira na reportagem. A aprovação do Projeto de Lei 4330 gerou uma série de manifestações entre os trabalhadores. A proposta traz alguns pontos polêmicos. Com a terceirização, ele não será contratado pela empresa que vai ser a beneficiada do seu trabalho. Ele vai ser contratado por uma outra pessoa. Então, ele vai ser regido pelas normas editadas por esta outra empresa. Então, ele se distancia dos benefícios que ele teria se ele fosse contratado diretamente. No modelo atual, você considera, a jurisprudência tem considerada nula a terceirização em atividade fim da empresa. Aplicando essa lei de forma retroativa, ela pode alcançar essa terceirização que hoje seria considerada ilícita. Apesar de já ter sido votado na Câmara dos Deputados, o projeto ainda tem um caminho a percorrer. Primeiro, ela passa pela Câmara, onde está no momento. Aprovada na Câmara, ela vai ao Senado. Então, existe um procedimento a ser observado na Câmara, um procedimento a ser observado no Senado e depois vai à sanção presidencial. O indicativo na Câmara, até pelo número de votos favoráveis na sessão, indica que, na verdade, será aprovado. Há 20 anos, o movimento sindical vem discutindo a regulamentação da terceirização do trabalho. Antônio Miranda, que hoje é presidente da Nova Central de Minas Gerais, sempre participou dos movimentos e hoje vai explicar a atuação da Nova Central em relação a isso. Boa tarde, Antônio Miranda. Boa tarde, Maria Helena. Boa tarde, telespectadores aqui da PUC. Como que esse novo projeto vai interferir na vida do trabalhador? Olha, o projeto de terceirização, ele vem com agravante, porque a terceirização, ela já é uma realidade. O que se discute é a regulamentação dessa atividade, mas o projeto 4330, ele vem ampliar a terceirização. Antes, quando a terceirização, de forma já precarizante ao trabalho, ele ia até a atividade meio da empresa, o projeto hoje, aprovado já na Câmara dos Deputados, ele propõe que a terceirização pode ser em todos os segmentos da empresa, inclusive na atividade fins. Isso preocupa e isso, na nossa opinião, é um retrocesso no mundo do trabalho. Os sindicatos, os trabalhadores dos diversos setores buscam melhorias para os empregados, mas pensam que as mudanças não devem ser dessa forma. A central sindical tem tentado agir para mudar a proposta de lei. E não fomos ouvidos. Na verdade, como a gente usa na nossa gíria, tratorou-se todo mundo, aprovou o projeto. Nós achamos que o Congresso Nacional, nessa hora, foi insensível com o apelo de todos aqueles que fazem parte do mundo do trabalho, que entendem isso, que vivem isso, e aprovou um projeto que é totalmente lesivo, prejudicial à classe trabalhadora e ao mundo do trabalho, no modo geral. E a expectativa de que, se o projeto realmente continuar na sua complexidade e na sua condição de desmantelar o movimento sindical e dar prejuízo à classe trabalhadora, do veto da presidente. Nós vamos apelar também para o veto. O objetivo da proposta seria acompanhar uma nova realidade do trabalhador brasileiro. Um fato social que passa a carecer da disciplina legal. Esse projeto vem nessa tentativa de, dada a realidade, estabelecer uma normativa para esta realidade. Nesse sentido, ele é muito positivo. Para falar sobre o assunto e defender o ponto de vista contrário à aprovação do projeto, recebemos no estúdio o professor de Direito Trabalhista da PUC Minas, Davidson Malaco. No debate, também recebemos Ivan Caixeta, que é membro do Conselho de Relações Trabalhistas da FIENG e é a favor do projeto de lei. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, professor, eu gostaria que você explicasse o que vai mudar na rotina do trabalhador se esse projeto for aprovado. Bom, na verdade, o que muda efetivamente é uma regulamentação positiva nesse sentido no tom de que pode ser terceirizado. E, nesse sentido, o projeto de lei deixa claro que tudo pode ser objeto de terceirização. Antes desse projeto, nós tínhamos uma regulação, entre aspas, que era uma regulação sumulada do Tribunal Superior do Trabalho. E isso criava, certamente, uma insegurança muito grande, porque a própria súmula do TST, que é a súmula 3.3.1, destacava pontos onde poderia ser objeto de terceirização, as chamadas atividades meio e outras atividades periféricas, e a inexistência de terceirização das atividades fim. O que muda realmente nessa, objetivamente falando, nessa rotina, é que agora não existe mais essa definição de atividade fim e atividade meio, essa permissibilidade de terceirizar o meio e não terceirizar o fim. Então, objetivamente falando, é isso que muda. Uma regulação permissiva à terceirização irrestrita. Vamos explicar primeiro o que é, então, uma atividade fim e uma atividade meio de uma empresa. Os dois podem... Bom, permite, professor. Eu entendo que esse conceito de atividade fim e conceito de atividade meio, ele é um pouco polêmico, né? Mas, de qualquer forma, a gente, exemplificando, às vezes, fica mais fácil de compreender. Um banco, por exemplo, com a sua atividade fim, tem que ter o bancário, né? Um hospital tem que ter o médico, a enfermeira, enfim. São essas pessoas que fariam a caracterização da atividade fim. É o empregado principal. É o empregado principal que está voltado. Mas a gente também deve ter em consideração que o que se está vendo na movimentação e até mesmo na colocação do professor aqui é que as pessoas estão apreensivas de uma certa forma ainda sem conhecer muito bem a legislação. Até nós mesmos estamos aqui nos arriscando a falar alguma coisa, mas não temos segurança porque o texto pode até vir com modificação. É bom que fique claro que a súmula 331 do TST, na nossa opinião, é melhor que se faça logo essa regulamentação porque fica na súmula 331 no subjetivismo do julgador, do juiz. E, às vezes, as interpretações de atividade fim e atividade meio é que tem trazido muita polêmica e até acirrado os ânimos entre tomador e prestador de serviço e o terceiro que é o empresário que fornece essa mão de obra. Doutor Ivan, acredita que se o projeto for aprovado, ele pode dar mais direito aos trabalhadores que já eram terceirizados? Bom, mais direito não, mas que vai respeitar os direitos trabalhistas porque a gente não pode confundir que o terceirizado, ele não vai ficar sem regra da Série T. Ele vai ter, só que ele vai ficar vinculado à empresa terceirizada, a empresa que está fornecendo, está prestando o serviço. Ela, evidentemente, presta o serviço por meio de seus empregados. Então, ele é empregado. A grande questão que se coloca, que a gente percebe, é quanto ao tipo de categoria que ele vai se vincular. Ou seja, vamos pegar o exemplo do banco. O bancário hoje é um sindicato que a gente considera que é um dos sindicatos que tem conquistado muitos benefícios. Então, se se terceiriza um setor que deveria ficar com chamada atividade de fim bancário, esse terceiro, evidentemente, não se vincularia a esse instrumento normativo que trouxe benefício, porque tem o dele próprio, é uma categoria. Mas esse é o sistema nosso. Hoje o sistema é estruturado. Mas ele não vai deixar de ter os direitos desse terceiro, de férias, enfim, até a própria mulher não vai deixar de ter as garantias, que é o caso da grávida, e todos os outros direitos que qualquer trabalhador tem. O problema é só com relação aos extra, extra-lei. Esta que está na Constituição, esta que está na CLT. Mas todos os direitos ele vai ter tal e qual qualquer trabalhador. Aliás, é importante frisar também, porque às vezes essa disputa acaba sendo ideológica. Então, pela ideologia, você é contra ou a favor, e às vezes até sem ler o texto do que está sendo aprovado. E o texto que está sendo aprovado, ele vincula o enquadramento sindical do trabalhador terceirizado à empresa principal, aquela que se beneficia da mão de obra. Então, no caso do bancário, nesse exemplo que o professor Cacheta salientou, ele também teria as mesmas garantias das negociações coletivas do sistema bancário. Então, isso me parece um avanço muito positivo, porque muitas vezes o que se discutia na justiça é isso. Não se dava o enquadramento, o judiciário dava o enquadramento. No projeto de lei, esse enquadramento já é efetivo. Então, não há mais essa possibilidade de falta de isonomia entre categorias. E foi dito também muito bem que os direitos trabalhistas seriam respeitados, todos eles. Então, o que vai se definir realmente é apenas esse enquadramento às negociações coletivas, respeitando novos direitos trabalhistas. A gente vai dar uma rápida pausinha, a gente vai para o intervalo. Não saia daí! O repórter PUC está de volta. E hoje a nossa conversa é sobre a regulamentação da terceirização do trabalho com o projeto de lei 4330 de 2004. Vamos conferir o que o pessoal nas ruas pensa sobre esse projeto. Eu sou a favor da garantia do trabalho dos trabalhadores. Em parte, eu acredito que possa ser benéfico. Mas, na essência, eu acho que é prejudicial aos trabalhadores. Contra. Por quê? Porque trabalha mais, ganha menos e o risco de acidente é muito grande. Eu acho que nem tão boa assim, porque muitas pessoas vão perder o emprego. Acho que para o patrão é benéfico porque reduz os custos, creio eu. Mas já para o trabalhador, acho que ele perde alguns dos benefícios dele. Depende exatamente de como que as empresas vão estar lidando isso com os trabalhadores, sabe? Essa parte da efetização, dessa terceirização, de como vai ser feito. Contra. Completamente contra. Eu sou a favor, com certeza. Da forma como está colocado, eu acho temerário. Não acho que seja muito adequado para os trabalhadores. As forças produtivas, empresarial, pode ser que sim. Para a empresa, sim, né? Ajudar muitas empresas, mas trabalhador que é bom nada. Eu acho que mudaria, sim, claro. Mas para pior, não para melhor. Eu, por querer entrar, por querer participar de um mercado de trabalho futuramente, eu com certeza não iria de acordo em perder alguns dos meus benefícios. Se a população for para as ruas, eu acho que é um ponto válido se elas sentirem que os seus direitos estão sendo prejudicados. Não participei e não participaria. De uma maneira ordeira e calma, eu participaria, sim. Então, estamos de volta e a gente viu aí que o pessoal nas ruas não aprova muito. A maioria das pessoas acham que vão perder alguns dos benefícios, né? Professor Davidson, o que você acha que são as maiores falhas desse projeto? Bom, até então, pelo que está no texto desse projeto, há ainda uma discussão muito grande sobre a questão da responsabilidade, né? No pagamento das verbas, também com relação à questão da isonomia, do trabalho. E essa, realmente, ainda essa lacuna, ela pode ocasionar, realmente, opiniões ainda e trazer opiniões contrárias a esse texto, já que ele não está tão claro assim. A notícia que nós temos, então, até então, é que a regulação da terceirização viria para permitir a terceirização de maneira irrestrita. Então, outras discussões devem ser travadas, como aquela que disse anteriormente da negociação coletiva, como é o caso da própria isonomia de direitos trabalhistas, como é o caso da maior eficácia, também, da questão da responsabilidade, no caso de inadimplemento dessas obrigações, né? O texto, ele contempla isso de maneira também a beneficiar até mesmo o Estado, né? Preocupado com as arrecadações, então, pela leitura do texto, a gente percebe isso muito claramente, que o Estado também quer regular para ter mais garantias, inclusive, arrecadatórias. Doutor Ivan, e como ficaria, então, a representação do sindical dos trabalhadores? Do terceirizado? Isso. Eles seriam representados pela sua profissão? Eles seriam organizados de acordo com o seu empregador, que é a empresa que seria contratada para prestar o serviço junto ao tomador. Evidentemente que eu acredito muito na organização dos trabalhadores, no momento que nós estamos vivenciando, no sentido de que todo mundo, hoje, tem uma clareza muito grande dos seus direitos trabalhistas. Nós não podemos negar que, depois da Constituição de 88, houve um fenômeno muito interessante com relação à conscientização e, hoje, antigamente, você falava assim, olha, se você entrar na justiça, você não tem mais emprego. Então, hoje, não existe isso. As pessoas vão à justiça, tanto é que a justiça do trabalho está muito abarrotada de processos, porque qualquer direito que é lesado do trabalhador, ele vai. Então, eu acredito muito na organização dos trabalhadores, nesse segmento, vamos dizer assim, novo, que vai surgir a partir da autorização legal, de se formar e até fortalecer, no sentido de não permitir aviltamento dos direitos. E eu queria acrescentar aqui um aspecto muito interessante, que a lei permite, permite o projeto na forma que está, está permitindo que se estenda determinados benefícios que já são dos empregados da empresa tomadora dos serviços, como restaurante e benefícios médicos, de saúde. E também, a parte de segurança do trabalho, que eu acho muito importante, é obrigação do tomador dos serviços proteger, tal e qual ele protege os seus empregados, inclusive exigir comportamentos do seu empregador, que é a empresa que está sendo contratada para prestar o serviço, com relação a treinamentos de funções que exijam determinados comportamentos ou treinamentos prévios, né? Sob pena, inclusive, de responsabilização, nesse caso, acredito eu até que a responsabilização vai nem ser substituída, vai ser solidária, porque é uma responsabilidade objetiva, né? Que se tem, que é a integridade física do trabalhador, a saúde do trabalhador. Então, eu acredito que as críticas que foram feitas pelas pessoas que ali foram ouvidas, no sentido contra, eu não deixo de tirar a razão que há uma apreensividade, mas nós não podemos temer uma situação. Eu volto a dizer o que eu disse, eu prefiro a regulamentação e depois até aperfeiçoá-la, e o próprio judiciário também está aí para interpretar de uma forma mais econômica, do que ter como nós estamos. Hoje, nós temos uma quantidade muito grande, expressiva, de trabalhadores terceirizados e precariamente sendo tratados como tal. E aí que eu acho que essa lei vem no benefício de se trazer uma regra e, a partir dela, se respeitar. Então, é importante que nós realmente aceitamos essas críticas que estão aí, mas eu acredito que o projeto não é ruim, não. Professor Davidson, quer acrescentar? Só uma questão, né, esse medo da terceirização, ele tem um dado histórico, né, porque a terceirização sempre foi vista como exceção e agora o projeto se transforma, a terceirização, como praticamente uma regra geral, né. Muitos doutrinadores, então, até chamam a atenção de que nós podemos ter hoje, com esse projeto, uma empresa com um empregado efetivo e 200 empregados terceirizados. Acho que essa questão dos direitos trabalhistas também é um desafio constante por parte da sociedade brasileira e por parte do próprio direito trabalhista. A eficácia e a eficiência do direito trabalhista não vem só com a terceirização, vem através de outros fenômenos, né, da periodização, das fraudes societárias. Então, esse desafio é um desafio constante. O desrespeito à legislação trabalhista, infelizmente, no Brasil é um cotidiano, seja na terceirização, seja fora dela. Agora, com a regulação, essa segurança, ela vai realmente ficar bem visível para todos nós. O que nós vamos discutir a posterior é exatamente isso. Se nós vamos trazer a isonomia, se nós vamos trazer os princípios da não discriminação, as responsabilidades solidárias, o respeito às questões tributárias, às questões também acidentárias. Então, acho que esse é o desafio que nós vamos lançar, que o projeto lança, e que a regulação ainda discutida vai também trazer à tona, mas agora, me parece que o único sentido que a gente pode criticar também aqui foi o afã, né, do projeto ser sem discussão ampla na sociedade, plural na sociedade, e aprovado, né, sem discutir. Agora, as manifestações deixam claro que essa discussão, ela tem que ser mais democrática. E essas manifestações podem refletir na decisão final? Indubitavelmente, né, as manifestações, elas vão pressionar os parlamentares a pensar mais, a refletir mais em torno desse tema, que é o tema mais importante hoje do direito trabalhista. De ontem para cá, para ser mais preciso, já houve uma repercussão, né, da fala do pessoal que está realmente questionando alguns pontos. Eu tenho a impressão que a velocidade com que aflorou a colocação em votação, ela teve um recuo muito forte em razão exatamente dessas reações. E eu estava lendo alguma coisa, e que até o próprio PSDB, alguma ala do PSDB já se aliou ao PT, no sentido da pressão que foi feita pela rede social, de realmente não permitir algumas coisas. Então, eu tenho minhas dúvidas, eu estava comentando que eu tenho minhas dúvidas se esse projeto realmente vai ficar com esse vigor como ele estava até ontem. Essas manifestações podem interferir de que forma? Ainda na Câmara ou no Senado? Eu acho que em ambas as situações que ainda tramita esse projeto, ele passa na Câmara, depois vai para o Senado e depois vai para a sanção. Então, até como disse ali um dos ouvintes ali, eu acho que ele colocou muito bem, mas vão pressionar se no último caso não der certo na legislativa, eles vão para o executivo, na tentativa de vetar. Até a presidência. Exatamente. E eu acho que certamente o projeto vai sofrer alterações no Senado, e em sofrer alterações no Senado, volta para a Câmara, onde a discussão se torna até mais aberta também. Enfim, eu acho que vai ser um... Ainda vamos ter muito a falar sobre a terceirização, sobre a verdadeira regulação. Mas já é um marco, né? É uma virada realmente no marco regulatório brasileiro termos hoje um projeto, uma legislação específica sobre terceirização e deixar a subjetividade da súmula, das interpretações, e sejam interpretações boas ou ruins, coerentes ou não, mas elas existem. Doutor Ivan, muitas pessoas acreditam que com a terceirização, outro fenômeno pode surgir, que é a pejotização. O senhor pode esclarecer isso? Bom, a pejotização, ela é transformada da noite para o dia um empregado em pessoa jurídica. Eu acredito, pela leitura que fiz até então, que esse tipo de atitude não poderia ser contemplado no texto lá. Isso, para mim, o texto, o projeto que está em discussão, ele não retira a chamada fraude. Continua sendo policiado pela legislação nossa o ato fraudulento. E todo e qualquer ato fraudulento, seja ele nesse nível de terceirização, mesmo na relação lá direta, é passível de nulidade. Quer dizer, isso a Justiça do Trabalho tem muito aplicado em determinados casos concretos, a eliminação da lesão a partir da decretação de que aquele ato foi nulo e, por fim, restabelece ali o direito do trabalhador. Então, eu acho que é uma importante colocação de que a fraude continua vigorando aí. Só uma observação também importante é que o projeto contempla que a empresa, essa empresa prestadora, intermediadora de mão de obra, seja uma empresa especializada naquela mão de obra. Isso é muito importante para evitar a fraude. Ou seja, ela não vai ser uma fornecedora de indústria, comércio e prestação de serviço. Ela vai ser especializada naquele serviço. Então, isso também me parece importante, porque uma das grandes causas do malefício da terceirização é a questão da baixa qualidade da prestação de serviço. E daí as ocorrências de acidente, etc. Então, a empresa também vai ter que ser constituída para prestar aquele serviço especializado, que é, de certo modo, um pouco do que a súmula do TST já dizia, com relação à permissibilidade também da terceirização. Para a gente encerrar, e os dois podem responder, vocês não acham que, com essa terceirização, o empregador se distancia do empregado? Por exemplo, eu trabalho em uma empresa, só que, na verdade, eu fui contratado por uma empresa que não faz parte desse processo. Essa distanciação, ela é prejudicial para o trabalhador? Olha, o local de trabalho, o posto de trabalho, ele vai estar exatamente em contato mais direto com o tomador do que até o próprio patrão dele, da empresa originária do emprego dele. Então, eu acho que isso não ocorreria, porque quem, na verdade, já tomou serviço de alguém, gosta muito de prestigiar. Porque, quer queira ou não, a proximidade, para mim, física, e aí, no caso, eu estou falando dessa, ela realmente impede que você não reconheça ou distancie e não sensibilize por algum ato humano de uma relação dessa. Eu acho que o projeto, na verdade, ele tem um sentido até contrário. Porque, antes do projeto, o próprio tomador de serviço, ele ficava até quase que impedido, em termos da súmula, de se aproximar do empregado terceirizado. Porque a súmula dizia, se tivesse subordinação direta, seria vínculo. O que o projeto faz é exatamente o contrário. Ele contempla que os mesmos benefícios que se dá na empresa tomadora se darão aos empregados terceirizados. Então, eu acho que isso é um sinal, acho que nós poderíamos evoluir mais, mas é um sinal de que há uma aproximação maior entre o trabalhador terceirizado e o trabalhador efetivo. Muito obrigada aos dois. Foi ótima a nossa discussão. Obrigado. Obrigado. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. Nós nos vemos no próximo Repórter PUC. Toda quinta-feira, às quatro e meia da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde e eu espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri